Oi gente, muito bom dia pra você. Sextou, que coisa boa, né? Sexta-feira, 22 de novembro de 2019, chegando aí o final de semana e a gente é claro que já está todo mundo preparado aqui pra levar muita informação pra você nessa sexta-feira. Eu sou Mariana Rocha e nós estamos aqui ao vivo de seis às sete da manhã no Seis Horas Notícias pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. E eu já começo como todos os dias com tudo que foi destaque na madrugada e nas primeiras horas da manhã de hoje. Mais de 30 detentos de alta periculosidade são transferidos do município de Manacapuru para Manaus. Na zona rural de Borba, moradores protestam contra as constantes quedas de energia elétrica. Fundação Amazonas Sustentável é a primeira instituição brasileira a receber prêmio da Unesco pelo governo japonês. É um estímulo pra que nós continuemos nessa jornada de prover educação. E a Santa Casa de Misericórdia é leiloada por mais de nove milhões de reais. O prédio que funcionou por mais de cem anos chegou a receber ajuda por meio de recursos públicos. Mas isso não foi o suficiente para evitar que as portas da Santa Casa de Misericórdia fossem fechadas. Muito bom dia pra você, uma ótima sexta-feira a todo mundo. A gente começa falando aí do prédio histórico da Santa Casa de Misericórdia, que fica lá no centro da capital. Ele foi leiloado nesta quinta-feira. O prédio histórico da Santa Casa da Misericórdia de Manaus foi arrematado nesta quinta-feira em leilão público pelo valor de 9,3 milhões. O novo dono é o grupo Fometro, do empresário Wellington Lins. O prédio que funcionou por mais de cem anos chegou a receber ajuda por meio de recursos públicos. Mas isso não foi o suficiente para evitar que as portas da Santa Casa de Misericórdia fossem fechadas. Nós conseguimos vislumbrar uma possibilidade, no curto prazo, de restauro para esse imóvel. Porque, independentemente da iniciativa abraçada pelo particular, seja lá qual foi a atividade empreendida por ele naquele recinto, é melhor a sua reconstrução do que a Santa Casa no chão. Segundo o representante da Fometro, o prédio será reformado e transformado em um hospital universitário. O investimento que vai ser feito vai ser aqui, vai ser gerado emprego aqui, vai melhorar a economia daqui, vai melhorar a saúde daqui do estado por conta desse hospital que vai ser entregue. A organização vencedora do certame deve depositar ainda nesta quinta-feira 3 milhões e 100 mil reais. O dinheiro arrecadado no leilão será usado prioritariamente para pagar dívidas trabalhistas, impostos e taxas públicas e, finalmente, antigos fornecedores. E as vésperas da Black Friday e o Procon do Amazonas têm intensificado as fiscalizações nos comércios e também oferecido várias recomendações aos consumidores. Faltando uma semana para o Black Friday, quem vai às compras já sabe como proceder para pegar um bom desconto. E quem lucra com o dia já está com os preços na ponta da língua. De 10, 15, 30 até 70% de desconto. Um vestido aqui, só para você ter um exemplo, um vestido de 55 está saindo, gente, está saindo num atacado de 15 reais. Tem gente querendo comprar, gente querendo vender e, nessa correria toda, consumidores e comerciantes têm um aliado importante, o Procon, que vem atuando para que nenhum dos lados deixe de ganhar. Segundo o diretor do Procon Amazonas, para que isso aconteça, o segredo é a orientação, algo que vem sendo feito há bastante tempo. Procurando mostrar aos empresários que eles não têm que ver o Procon como um, entre aspas, inimigo, mas sim como um amigo que auxilia, que está ali. E os consumidores como um socorro. Quando eles se sentirem violados, eles podem vir até o Procon, que nós iremos tentar essa interlocução e trabalhar para que ele não tenha seu direito violado. Esse é o papel do órgão de defesa do consumidor e a Black Friday não pode ser diferente. E o superintendente da SUFRAMA vai liderar a criação do novo partido criado pelo presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Larice Neves traz mais informações para a gente. A convenção de lançamento do novo partido reúniu centenas de pessoas em um hotel em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro estava acompanhado do filho, o senador Flávio Bolsonaro, que deve ser o segundo nome mais importante da legenda. No discurso, o chefe do Executivo Brasileiro falou que partido político não pode ser um negócio. E por isso, deixou o PSL. Que num primeiro momento foi uma união maravilhosa, mas que depois das eleições problemas apareceram, mas que eu devo a esse partido o meu mandato. Quem participou também do evento e anunciou que vai seguir os mesmos passos do presidente foi o superintendente da SUFRAMA. O coronel Alfredo Menezes tirou o selfie com o Bolsonaro e disse que vai pedir sua desfiliação do Partido Social Liberal na próxima semana. Vai ser realmente um dos maiores partidos desse país. Temos a plena confiança nisso. Muitos diferenciais que já estão no próprio regulamento do partido. E nós acreditamos que agora, depois do lançamento, o próximo passo é exatamente a parte da escolha por parte da liderança no Brasil, das lideranças estaduais e municipais. A lista de políticos amazonenses que devem compor a nova legenda não para por aí. O deputado estadual delegado Pericles participou do evento. O vereador de São Gabriel da Cachoeira, subtenente Feliciano Borges Neto também. Ele é filiado ao PL e deve esperar a brecha eleitoral para trocar de partido. Na prática, a nova legenda que ganhou o nome de Aliança pelo Brasil ainda depende do registro no Tribunal Superior Eleitoral e de uma coleta de assinaturas. Esse último quesito é o mais complicado, porque são quase 500 mil assinaturas e elas devem ser coletadas da forma tradicional, por meio de formulários ou fichas. Vamos agora às notícias do interior do Estado. No distrito de Canumã, zona rural de Borba, no interior do Amazonas, moradores foram às ruas para protestar contra as constantes quedas de energia elétrica. Vamos às informações com o repórter Jackson Salvaterra, na tela dos 6 horas. Olá, muito bom dia Mariana, muito bom dia para você que acompanha o 6 horas notícia. Os moradores do distrito de Canumã, que fica em Borba, foram às ruas protestar contra as constantes faltas de energia. Segundo os moradores, a comunidade chega a ficar até dois dias sem energia elétrica, o que vem causando prejuízos principalmente para os comerciantes, já que no distrito muitos dependem da pesca. E esse foi um dos motivos no qual as pessoas foram às ruas. Eles gritavam palavras de ordem pedindo que a energia voltasse. Energia! Queremos energia! Queremos energia! Até o fechamento desta edição, não conseguimos falar com nenhum representante da Eletrobras Distribuição Amazonas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. A gente faz novamente um apelo à empresa Amazonas Energia para que atenda esses moradores lá no município de Borba. E a CEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, transferiu dezenas de detentos lá do município de Manacapuru, aqui para a capital Manaus. Marcelo Bezerra traz as informações para a gente. Exatamente. 33 presos foram transferidos na manhã desta quinta-feira para unidades prisionais de Manaus. A transferência dos presos foi realizada pela CEAP, Secretaria de Administração Penitenciária. 33 detentos foram transferidos para o CDP, Centro de Detenção Provisória. Essa foi a sexta transferência de presos somente este ano. Nessa transferência estão indo 33 presos, dentre eles uma mulher, que vão agora para uma das unidades prisionais em Manaus. É um trabalho também aí incansável, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, realmente combatendo aí todos os tipos de crimes aqui na cidade de Manacapuru. E, claro, né, essa rota do tráfico aqui também pelo Rio Solimões deixa em evidência aí realmente o cometimento de crimes. Tem situações de presos que já ficam presos em Manaus mesmo, considerando aí a periculosidade. Esses criminosos têm uma alta ficha, pessoas que cometeram assaltos, furtos, entre outros crimes aqui na cidade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Marcelo. De Manacapuru nós vamos a Parintins. Nós noticiamos aí no último dia 15 de novembro que o porto lá da cidade de Parintins foi interditado. E, olha, ontem o prédio da administração também sofreu interdição. Depois de ter a balsa de embarque e desembarque do porto de Parintins interditada pela Marinha do Brasil, agora foi a vez do prédio da administração do porto. A interdição aconteceu na manhã desta quinta-feira sob a responsabilidade da defesa civil do município. De acordo com o coordenador da defesa civil, Samuel Reis, a estrutura do Muro de Arrimo, onde o prédio está construído, corre risco de desabar. Então, nós estivemos aí acompanhando os técnicos e engenheiros do DENIT, né? E aqui nós vimos e foi constatada essa perda de material, onde houve deslocamento desse Muro de Arrimo, que é o novo. Então, foi interditada essa área e interditado também o prédio. A balsa do porto de Parintins já sofreu pelo menos seis reformas. O prédio da administração já passou por duas reformas. Entre uma reforma e outra, o porto de Parintins já consumiu pouco mais de 25 milhões de reais. O porto de Parintins foi inaugurado em 2006 e já sofreu com alagações. Duas reformas já foram realizadas em sua estrutura. A balsa, onde as embarcações atracam, já passa pela sétima interdição. Mas, de acordo com a Defesa Civil, a liberação parcial do porto é esperada para os próximos dias. Uma das balsas vai ser liberada daqui com dez dias. É uma liberação parcial para que tenha o atendimento ao público, embarque e desembarque também. E o prazo de 25 dias que haja uma liberação total. Enquanto isso, quem precisa de alguma embarcação para viagem ou passeio tem que procurar os portos improvisados. Nós estamos de olho. Vamos acompanhar aí essa situação até que uma solução apareça. A gente continua falando de Parintins. O senador Omar Aziz, do PSD, vai informar a Agência Nacional de Aviação Civil sobre a suspensão de voos para o município lá de Parintins. A cidade ficou sem transporte aéreo regular após o cancelamento de voos que foi anunciado pela MAP, a única empresa que opera regularmente na região. A MAP foi adquirida recentemente pela Passaredo Linhas Aéreas. E uma turista francesa morre após ataque de abelhas em um hotel de selva no município de Altazes, no interior do Amazonas. Em Altazes, uma turista francesa de 68 anos morreu depois de ser atacada por abelhas. Segundo informações do esposo da vítima, o casal e outros parentes estavam hospedados em um hotel de selva e foram fazer uma trilha nas proximidades quando a mulher sofreu o ataque. Ela ainda recebeu os primeiros atendimentos no local por um casal de médicos que estavam hospedados no mesmo hotel, mas não resistiu e morreu uma hora depois do ocorrido. O corpo foi levado até o porto da Seasa e entregue ao IML em Manaus. Hoje, agora com essa notícia aí do Jackson Salvaterra, gente... Não, tem mais interior. E olha, já ia encerrar o interior. Tem mais interior após audiência de custódia. Na manhã desta quinta-feira, o vereador lá de Iranduoba, na região metropolitana de Manaus, Pedro Paulo Castro de Almeida, teve a prisão mantida pela justiça. A Débora Martins é quem traz as informações pra gente. Débora. Exatamente, Mariana. A prisão do vereador é resultado da operação avarítia deflagrada em agosto. Segundo os promotores do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o valor da propina combinado com o vereador seria de 10 mil reais, dividido em duas parcelas. O prefeito, de acordo com o Ministério Público, era vítima de um esquema de cobrança e se propôs a ajudar nas investigações. Durante a prisão, o vereador recebeu a primeira metade. A cena foi registrada em vídeo também, com uma câmera escondida. Ainda no mês de agosto, outros 12 vereadores foram presos, acusados de pedirem dinheiro em troca de apoio aos projetos do prefeito. Mariana. Muito obrigada, Débora, pelas suas informações. E olha só, um homem de 43 anos de idade foi morto a facadas lá no bairro Gilberto Mestrinho. A esposa dele é a principal suspeita desse crime. O pedreiro Charles Campos Garcia foi esfaqueado durante uma discussão com a companheira Rosimeira e Ferreira de Araújo. Segundo a família, Charles era usuário de drogas e queria dinheiro, mas a esposa não atendeu ao pedido. O crime aconteceu por volta das três e meia da madrugada, nesta residência, que fica localizada na rua Salinas, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. Charles Garcia, de 43 anos, foi morto com um golpe de faca na perna. A principal suspeita é a esposa dele, Rosimeira Ferreira, de 40 anos. Segundo familiares, o casal estava junto há 19 anos e constantemente brigavam. Eu agredi ela algumas vezes, onde ela também ficou um tempo encostada. Faltou até trabalho na época que trabalhava, devido à surra que ela tinha levado. Então, toda vez que eles bebiam, eles brigavam, ele agredia ela. E ontem, com certeza, não foi diferente. Eu acho que a única forma para se defender, só eles dois, não tinha ninguém para afastar a briga. Acho que talvez para dar um susto nele, tanto que não foi um corte da cintura para cima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso e está à procura de Rosimeira, que fugiu do local. É uma situação lamentável, né? Mas agora a gente muda de assunto, porque eu quero falar de coisa boa, conhecer os meus telespectadores. Quero saber quem é que está aí do outro lado da telinha com a gente nessa sexta-feira, né? Sexta-feira, coisa boa, chega o final de semana. Olha o WhatsApp aí na tela para você mandar sua foto comigo, da capital, de todos os municípios do interior, do Amazonas, 993276649. 993276649 é o nosso WhatsApp. Para você mandar sua foto, manda para mim. Eu vou para um rápido intervalo e no decorrer do programa a gente vai mostrar a todo mundo que está com a gente ligadinho nessa sexta-feira. A seguir, homem é preso, suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos. Agora em Manaus são 6 horas e 17 minutos. Não sai daí que a gente volta já já. Não sai daí que a gente vai mostrar a gente.